Música Quando eu me lembro o dia que doou Na meu coração sou muça de dor Um certo tempo que eu passei por lá Eu encontrei um sincero amor Eu amava com muito carinho Pensava assim, um amor sem fim Mas vi a sorte negra e traiçoeira Deixando ela distante de mim Música Aqui distante vivo padecendo Me lembro dela suspiro de amor O meu consolo é viver bebendo Para acalmar um pouco a minha dor Trago em meu peito a dor da saudade Deixo a lembrança que quer me matar Se todo amor volta pra gente assim Eu peço a Deus pra nunca mais amar Música Aqui distante vivo padecendo Me lembro dela suspiro de amor O meu consolo é viver bebendo Para acalmar um pouco a minha dor Trago em meu peito a dor da saudade Deixo a lembrança que quer me matar Se todo amor não trata a gente assim Eu peço a Deus pra nunca mais amar Eu peço a Deus pra nunca mais amar Música 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 Música